Houve coincidência, nesta vez quem ganhou foi o goleiro alemão, escolheu o lado direito da cabine, a saída vai ser do Brasil. O Brasil ganhou da Costa Rica, sim. Acerta, Arnaldo é esperto. Se fosse ao contrário, ele teria dito, ganhou da Bélgica, sim. Mas Arnaldo é muito esperto. E da Inglaterra e da Turquia também. Acerta, Arnaldo, tá bom. Aí dá a saída da seleção brasileira. Será que esse olivercão é imbatível? O Lúcio disse uma coisa interessante. O Lúcio disse assim, o time dele chegou em terceiro no campeonato, o meu chegou em segundo. Se o time dele chegou em terceiro no campeonato, é que eles tomaram alguns gols, né? Então imbatível não é. Autoriza o Arnaldo, mexe na bola a seleção brasileira. Começa o jogo, o Brasil vem pro ataque, olha o lançamento. E olha no lançamento, os zagueiros brasileiros saíram pro ataque. Os dois, o Lúcio e o Roque Júnior. Vai ser um início nervoso como toda decisão de Copa do Mundo. Ronaldinho, pra Rivaldo, pra Ronaldinho. Tem que jogar bonito, isso mesmo. Tem que ir pra cima deles. Tem que jogar bonito. A categoria dos brasileiros é que vai fazer a diferença nessa decisão de Copa. Lá vem o Ronaldinho, já rasgou ali por baixo. E que é o artilheiro da Copa até aqui. Movimentação do Cafu. Cleberson tentou girar, levou vantagem, linha de fundo. Lá vem o Brasil, olha o cruzamento, saiu fechado. Fechado fica difícil, saiu o Kahn pra fazer a defesa. Mas o Rivaldo já jogava por ali. Artilheiro do time. Principalmente nos lances de bola alta na área. Eu tenho medo de se juiz que ele aparecer demais na final. Mas o Arnaldo vai falar disso. Embora na área brasileira. Ele sai por baixo, o gol chega batendo. Se vinha lá atrás da defesa do Brasil. Tenta sair tocando. Aí também não é hora de jogar bonito, não. Joga bonito, não é na frente. Ali atrás, tira de lá. Lá vem a Alemanha, bola batida pro gol. Edmilson corta, toca de cabeça, insiste a Alemanha. Pressão da Alemanha. O Neuvinho tocou de lado. Frings domina por lá. Arnaldo, você não tem medo que o Pia Lu de Colina queira aparecer muito, não? Ele é um ato excepcional, mas ele gosta de aparecer nos jogos. Final das Olimpíadas. Estados Unidos. Pera aí, Arnaldo. Pera aí que o Brasil vem chegando. Pera aí que o Brasil vem chegando. Olha o Kleber Sardes. Go! Bateu fraquinho pro gol. Coisas do futebol. Aí vem a Alemanha. Time perigoso. Vem chegando lá pela direita. Cruzamento por baixo. O Marco saiu pra fazer a defesa. Lúcio recupera. Tá em casa o Lúcio jogando contra os alemães. Joga no Bayern Leverkusen. Tem três jogadores da seleção da Alemanha. São titulares no time dele. Aí o Close. Parte pro ataque ali na esquerda. Lançamento pra área brasileira. É escanteio. Os nossos alas estão muito bem marcados. Aí tá difícil sair com eles. Aí o Kleberson. Tá muito ativo no princípio do jogo. Toca bem pro Ronaldinho. Deixou passar pro Gaúcho. Ronaldinho partiu. Tocou pra ele. Saiu o Ronaldinho. Tocou de lado. A bola passa do lado da trave direita. Mas é por aí. No talento. Ronaldinho Gaúcho. Botou na frente. Ronaldinho veio. Olha a bola que ele enfia. O goleiro sai. Ele tá o toque de primeira. Matou o Cano. O lance. Matou o Oliver Cano. E quando ele fez o toque de primeira. Mas a bola saiu. A bola foi por fora. Tocou pro lado externo. Ele deu um toquinho sutil. Tirou o goleiro inteiramente da jogada. Passou lotado o Oliver Cano. Mas a bola foi pra fora. Mas chegou ali com condições de gol a seleção brasileira pela primeira vez. Do Ronaldinho com caneleiro e tudo doeu desse jeito. Mas lá vai ele. Vai pra cima da defesa. Ronaldinho Gaúcho. Botou pra Ronaldinho. Ajeitou ainda ele. Saiu o goleiro. Tocou o Cano pra fazer a defesa. Ele teve que trocar ali a perna ali pra poder bater. Olha o cruzamento. Bola pra área. Esse lance é perigoso. A fulsa atrás da marcação. Noville. É ele quem domina. É rápido, habilidoso. Parte pra cima. E ele me bateu pro gol. Pegou mal na bola. Jogou longe do gol do Marcos. Apenas tiro de meta. Cafu. A enfiada no meio pra Cleberson. Levou vantagem. Botou na frente e pé na esquerda. Bateu. Ela foi pra fora. A esquerda do gol do Oliver Cano. É o Cleberson aparecendo. É a terceira vez que ele aparece. Faz abertura. Pra Ronaldinho Gaúcho. Partiu Roberto Carlos. Aí vem Ronaldinho Gaúcho. Pra Ronaldinho. Girou o corpo. Pro Cleberson. Pé direito. Bonito na trave. Já tinha ido no lance o Oliver Cano. Cleberson de novo. Você viu lá. Como se lamentou. O Cleberson. Aí rival do tempo tá jogado. Lá na esquerda. Pra Ronaldinho Gaúcho. Ajeita de cabeça. Pra Roberto Carlos. Arrisca. Bateu cruzado. A chance. Ronaldinho. Olha ele bateu. Cano fez a defesa. Insiste. O Brasil vai terminar o primeiro tempo. Colina. A pita pelo Luiz de Coelho. Foram seis chances de gol no primeiro tempo. Todas elas no futebol brasileiro. Fica esperando o Paulo mostrar a festa pra nós. Tá certo? Tenho certeza que vocês aí vão esperar. Vão torcer muito nesse segundo tempo. Pra fazer uma grande festa. Pra todos nós. Esperando que os gols saiam pro Brasil nesse segundo tempo. Rola a bola. E vem de novo os seis alemães ali pra área. Vem a cobrança lá da ponta esquerda. Ali a bola fechada. Batida pelo meio. Essa vou te contar, amigo. Que sufoco. Foi de Milson. Aquele lance na área brasileira. Lúcio vem na marcação. Colina em cima do lance. Paralisa e marca a falta contra a seleção brasileira. Vamos pra três minutos nesse segundo tempo. Zero para o Brasil. Zero pra Alemanha. Final de Copa do Mundo. Vale o título mundial. É o Brasil buscando o pentacampeonato. Aí preocupado o Marcos na formação da barreira. Schneider fica ali próxima bola. O Colina vem por lá. Tira o Rivaldo dali. Mede aí a distância correta. O posicionamento da barreira brasileira. Apenas três na barreira do Brasil. O Marcos fica ali ao fundo. Lá vem pancada. Lá vem cobrança. Olha a bola. Batida forte. Marcos. E ela foi na trave também. Que pancada do Neville. E a falta em cima do Ronaldinho. Acho que o Marcos ainda tocou na bola, hein? Três na barreira só. Olha só. A bola como passa. E o Marcos tocou com a ponta dos dedos. E ela foi na trave. Salvou ali o Marcos tocando com a ponta dos dedos. E a bola indo na trave. Lançamento é bom. Lá vem o Ronaldinho pela esquerda. Um só na marcação. Ele encara a marcação. Tenta ali ali no fundo ainda. Ele tenta o cruzamento. É escanteio para o Brasil. Você vê o Ronaldinho esperando na área. Cobrança já foi feita. Para Roberto Carlos. Lançamento para o Toque de Cabeça. O Cão salvou. Insiste outra vez. O goleiro da Alemanha salva. Gilberto Silva chegou para definir. O Oliver Kahn fez a defesa. Pegando com o close. Abriu o espaço. Não pode deixar ele abrir o espaço para chutar. Vem a Alemanha pela direita. Bomba por cima do gol. O Brasil está dando espaço para a Alemanha jogar. Precisa jogar. Olha o Toque pelo meio. Vem chegando a Alemanha. E outra bomba de frente para o gol do Marcos. Raman chega batendo forte. A bola passa por cima do gol do Marcos. Para recuperar a posse de bola. Aí o Cafu. Ronaldinho Gaúcho aparece pelo meio. Voltou no Cafu. Botou na frente. Ronaldinho na área. Bateu cruzado. Nem Ronaldinho. Nem Rivaldo. Chegou de novo o futebol brasileiro. E não fez o gol. Trabalhando pela direita. Frings. Aí o Toque para o meio. Schneider. Aperta na marcação em cima dele. Gilberto Silva. Gira o Schneider. Já tem espaço para o cruzamento. Jogou para a área. Perigoso. Marcos caiu para fazer a defesa. Aí o Cafu. Para Ronaldinho Gaúcho. Não existiu a falta e a sobra do Brasil. Com Gilberto Silva. Botou para o Ronaldinho. Tentou partir o Ronaldinho. Marcação em cima dele. Está difícil arrancar ali pelo meio. Em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste. Briga pela bola. Insiste o Ronaldinho. Para o Rivaldo. Abriu espaço. Bateu para o gol. Olha ele ver que é o Ronaldinho. Bateu. Gol. Brasil. Gol. É do Brasil. 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 Ronaldinho. Ronaldinho. Número 9. Aos 21 e 30 do segundo tempo o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn. Que nada. Bateu o gol para o goleiro alemão. Ronaldinho meteu para o gol. 1 a 0 Brasil. Brasil. Ele provocou. 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 E falhou. Na pancada do Rivaldo bateu roupa ao Liver Kahn. Ronaldinho artilheiro estava lá. O sétimo dele na Copa 1 a 0 Brasil. Aí Ronaldinho gaúcho. Cleberson partiu. Fez o toque para a rival. Teve o Ronaldinho aberto na esquerda. Aí Rivaldo. Tentando partir. Acreditando mais no jogo. Ronaldinho gaúcho. Roberto Carlos. Para Ronaldinho. Olhou para a marcação. Encara a marcação. Tenta Ronaldinho. Corte feito. Lateral para o Brasil. Corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo. Já parte pela direita. Cafu já partiu da velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu. Para o Ronaldinho. Pé direito. Bateu. Gol. Brasil. Gol. É do Brasil. 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 Ronaldinho. Número 9 Aos 33 do segundo tempo O segundo gol brasileiro 2x0 Brasil 2 de Ronaldinho Olha de novo aí Cadê o Oliver Kahn? Bola no canto Joga me soco O Cleberson passou pelo Rivaldo Que deixou espetacularmente Para o Ronaldinho meter para o gol Para voltar o Filipe Pobre Vai, vai, lá vem a Alemanha Bola tocada pelo meio, Marcos São Marcos faz a defesa Partiu Juninho, tem Rivaldo Tocou para o Rivaldo, tocou longa demais Sai o goleiro para fazer a defesa Mas tem tudo para dar certo Lá vai Denilson, botou na frente Lá vai ele pela esquerda Rivaldo e Juninho pelo meio Denilson faz a fita, Denilson neles Lá vai Denilson, é falta nele O Juninho diz que não Rivaldo domina 2x0 Brasil É o Penta chegando Rivaldo para Denilson Denilson neles Lá vem Denilson Faz a fita Abre o espaço Cruzamento para Juninho E o Kaká está louco Para o Atlântico que o juiz termine Ele entregou a filha na esquerda Cruzamento para a área Roque Júnior Tira mais uma Simbola vai para o chão Alemanha bate E Marcos faz a defesa Brasil O time brasileiro Juninho Chega o Kaká que entrar e não pode Aí Juninho Toca bola o time do Brasil Denilson faz a graça Vai terminar o jogo 48 Falta nele Vai dar tempo do Kaká entrar Todo mundo quer que o Kaká entre Não dá tempo não porque acabou 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 É Penta É Penta O Brasil É Penta É Penta Campeão Mundial 2 a 0 Em cima da Alemanha 2 gols de Ronaldinho Se abraçam os jogadores brasileiros Fazem festa os brasileiros Brasil Com título incontestável Foram sete jogos e sete vitórias Começou na Coreia Termina no Japão Olha aí a festa dos brasileiros Encanto O desespero dos alemães Ronaldinho Põe no Roberto Carlos Van Penta Ronaldinho Que dia Ronaldinho Que dia Amigo Artilheiro da Copa Os dois gols da final Tá lá o Barreto Figuraça lá Abraçado por Ronaldinho Gaúcho Fazendo a festa O pódio vai sendo montado Os alemães sentem Mas o Brasil foi superior o jogo inteiro Perdeu cinco oportunidades no primeiro tempo Mais algumas no segundo E o Ronaldinho fez os dois gols Brasil 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 Cinco vezes Brasil É Penta campeão Os jogadores brasileiros foram para a torcida Os jogadores brasileiros estão lá junto ao torcedor Os jogadores brasileiros estão lá junto ao torcedor